E por fim, a Cíntia Bravanel, que é filha do Silvio Santos, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e ela falou que teme muito que as pessoas, os fãs do Silvio Santos, estejam esperando demais do Silvio. Ela disse que ele está bem, apesar que ele está com 94 anos, que é uma idade avançada, mas ela deixa bem claro que ele está bem, está com saúde, mas que ela fala que é um Silvio Santos que não existe mais. Esse Silvio Santos que as pessoas esperam voltar para a TV, que volte a apresentar programa. Ele não existe mais, foi o que ela falou nessa entrevista. Vou até ler aqui para vocês, abre aspas. O meu pai está ótimo. Às vezes ele fala que vai voltar a trabalhar, outras não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça. Mas o que mais me preocupa é a expectativa do público e as saudades das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais. Fecha aspas. Completamente compreensível. Se eu tivesse 94 anos e o dinheiro do Silvio Santos, eu não estaria trabalhando desde os meus 70 ou 60 ou 50. Então, assim, acho muito digno da parte dele que ele possa, assim, aproveitar essa cidade avançada, possa ficar tranquilo, né? E não precisar trabalhar. Eu sei que há muito fã, tem muita gente com expectativa, de fato. Queria ver o Silvio Santos de novo lá no palco, comandando o programa. Mas a própria filha, ela fala que o bastão já foi passado para a Patrícia Abravanel, que é apresentadora no SBT, que ela já faz o programa do jeito dela, com a cara dela. E com todas as outras filhas também foi isso. Ela disse que todas tiveram essa liberdade de escolher, de fazer o que quiser. Tanto que a própria Cíntia Abravanel quer que dá a entrevista. Ela não trabalha na rede do SBT. Ela não faz CV. Ela disse que nunca quis saber disso, não quer saber de trabalhar com televisão, que teria que fazer do jeito dela e isso ela não ia conseguir. mas que vê que o Silvio Santos, inclusive, deixou, já fez a divisão da herança, já deixou ali todo mundo encaminhado e agora está aí, aproveitando a velhice, aproveitando os netinhos, aproveitando a casa, a mansão. Como eu falei, né, gente? Se você tem aí a grana do Silvio Santos, você poderia parar de trabalhar bem mais cedo do que 94 anos. Então, deixa ele aproveitar aí a velhice com tranquilidade, que deveria ser o jeito de todo mundo aproveitar a velhice. Não necessariamente milionário, nem todo mundo dá para ser milionário, mas com tranquilidade, com a família, curtindo ali o merecido descanso.